Eu quero ver geral com o dedinho pro alto, pra gente começar a mandar sério Ô mole, ô mole, tu tá tarada, tá tarada, tá tarada, vem de crente, 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 que eu te estouro Me come, me come, soca, 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 so Que eu te estouro Ô muleto tá tarada, tá tarada, tá tarada Vem de crente, crente em quarto Vem de crente, crente em quarto Que eu te estouro, eu te estouro Vem de crente em quarto, que eu te estouro Vem de crente em quarto, que eu te estouro E come, e come Soca, 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 soca E come, e come Soca, 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 soca Vem de crente em quarto, que eu te estouro Vem de crente em quarto, que eu te estouro Tchau, tchau.